Tudo bom gente, estou aqui pra gravar um vídeo sobre o jogo dos zumbicates, então vamos lá Nós vamos jogar zumbicates Eu já estou quase zerando o jogo E aí Se inscreva no canal. 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 E também... E aí 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 Meu Deus gente, chefão de novo Esse aqui ele se protege Pronto gente Oi gente Quando você atira a bala Vem direto no zumbi Ele congela Isso é muito bom Porque vai ficar mais fácil De você pegar o zumbi Gente eu dei uma parada no vídeo Que se não ia ficar muito longo Mas gente esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então tchau Vem direto no zumbi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri